Não fiquei nada bem e até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada, na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira, a mesma coisa só balada Te procurei, não atendeu, quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não quer eu Bloqueia eu Vai me bloqueando que eu vou costurando Vai Melody Remins Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não quer eu Bloqueia eu Música Música Tem gente que passa metade do tempo dizendo que não gostou Tem gente que não gostou Tem gente que bota o rosto no vento e diz que voou Vai Melody Tem gente que fala de cima pra baixo Tem gente que fala de cima pra baixo Tem gente que fala pra inventar Pra querer deixar o ponteiro andar Pra querer perder o tempo que te resta Pra querer andar tem que voltar Pra querer viver tarde Tem gente que passa metade do tempo dizendo que não gostou Tem gente que não gostou Tem gente que bota o rosto no vento e diz que voou Tem gente que fala de cima pra baixo Tem gente que fala de cima pra baixo Tem gente que fala pra inventar Pra querer deixar o ponteiro andar Pra querer perder o tempo que te resta Pra querer andar tem que voltar Pra querer viver tarde Música 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 O que é que eu faço pra mudar Um pouco atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na caixa Pesso em você pra cantar Pesso em você Eu nem pensar Poco a pouco o coração Pai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Miga, põe-me a continuar Mas o amor é uma palavra E deixe a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós nada a cantar Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Salva-me da solidão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Vai Melody Remix Os melhores DJs estão aqui Música Música